Hey! Lembra de mim? Você é o carinha do videogame! Vamos pra casa jogar? Sem nada, aqui tá bem melhor. Você joga futebol? Pega jacaré? Nesse som! Você não passa, Kids de Sundown. Por isso que você tá assim tão verde. Tchau, te vejo no inverno. Kids de Sundown. Seis horas de liberdade pra seu filho ficar muito mais tempo na praia. Sundown. Deixe o sol do seu jeito. Seis horas de liberdade pra seu filho ficar muito mais tempo.